Vamos voar Anjo Habilidade O chamão de Vespa Ela parece mais intensa Quase o que eu mandar Super heróis Homem, Formiga e Vespa Super divertidos Nossa, que tiro Super tamanhos Desculpe, eu não pude evitar Eu estava só brincando Homem, Formiga e a Vespa 5 de julho nos cinemas Também em 3D